E pra aquelas pessoas que estavam se remoendo, dizendo que a Isabelle tinha abandonado o Matheus, ela não abandonou, minha gente. Ela só está cheia de compromissos. Nesse festival, ela é estrela esse ano, né, pessoal? Confira aí como foi o encontro dela com o Matheus. E aí, vocês viram o Matheus curtindo, né, ao lado do Davi, ao lado do pessoal, mas confira aí um encontro. Olha aí, gurizada, ó. Olha, tu não quiser fazer massagem comigo, olha aí. E aí, meu povo, consegui encontrar o Matheus. Cinco minutinhos rapidinhos, um beijo e tchau. Gurizada, os guris estão aqui bem loucos. O guris está muito louco hoje, louco, louco. E aí, no conteúdo, os guris estão bem loucos. Os guris acordou louco hoje. Final de semana, top, né, Davi? Esqueça tudo. No comando do aquele homem aí, ó. Ótimo. Marcelão, está nos tratando da maneira ímpar aqui. A coroa da lancha aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.